Para falar exatamente sobre um outro ponto aqui do ministro Paulo Guedes, que ele vem insistindo muito na criação de algum imposto para cobrir parte dos gastos públicos, com o aumento que estamos passando, autoendividamento, orçamento totalmente comprometido, sem recursos para investimentos que poderiam acelerar a economia de alguma forma, vocês acreditam que exista outra saída para o governo ou um novo imposto é inevitável? Bom, vamos começar com os convidados. Então, Tariq fala primeiro e depois o marco da opinião dele. Tá bom. Eu acho que é uma alternativa, principalmente se o governo faz questão de criar o Renda Cidadã. Se ele criar o Renda Cidadã, vai ser muito difícil você acomodar, é possível, mas é difícil você acomodar esse negócio no teto de gastos. Você teria que cortar outros gastos muito impopulares, por exemplo, a questão do abono salarial, que foi rechaçado publicamente pelo próprio Bolsonaro. Então, não é fácil acomodar uma expansão dos programas sociais com o teto do jeito que está. Qual que seria a alternativa? Uma alternativa que às vezes a gente ouve de Brasília seria criar uma expansão fiscalmente neutra desses gastos. Ou seja, você cria ali uma flexibilização no teto apenas para esse tipo de despesa, para criar o Renda Cidadã, enfim. Mas, de outro lado, você teria um aumento de impostos para compensar isso. Então, você rompe o teto, mas no fundo, no fundo, esse negócio é fiscalmente neutro. Então, não impactaria lá na frente a trajetória de dívida. Enfim, essa seria a história. Acho que é uma possibilidade. Seria uma possibilidade ruim. Mas eu acho que o mercado poderia rechear um pouco, digamos assim. Não vejo como a coisa mais correta a ser feita. Mas acho que se fosse anunciado algum tipo de imposto ou redução dos benefícios tributários, que é o que eles falam bastante, né? Quer dizer, diminuir todos aqueles subsídios de setores, pessoas, enfim, do imposto de renda, que pagam menos, você poderia ter essa neutralidade do Renda Cidadã. E aí, eu acho que, digamos, passaria. Não seria o cenário ideal. Claro, o Brasil tem uma carga tributária enorme. Pagar mais imposto é ruim. Mas hoje, o principal problema do Brasil é a solvência fiscal. É isso que puxa os juros para cima, que está puxando o câmbio e que pode abortar uma recuperação. Se a gente conseguir resolver esse negócio, talvez por uma maneira não ideal, mas de alguma maneira, com algum aumento de impostos, e ficasse claro que a gente resolveu esse problema de solvência, acho que a reação de mercado não deveria ser tão ruim assim. Você, Marco, qual que você acha, na sua opinião, que existe outra saída para o governo? Tem como fugir desse novo imposto? Eu, nesse ponto, é difícil dizer isso, né? Vocês vão ficar assustados. Mas eu, particularmente, nesse ponto, eu sou um pouco mais pessimista. Mas olha o que eu vou falar agora. Eu acho que o mercado ainda vai reagir positivamente. Eu acho que vem criação de novos impostos, naturalmente. Então, eu acho que vem, principalmente, talvez, dividendos. Até estava falando, acho que semana passada, falaram sobre o IPVA de alguns outros veículos, enfim, da parte náutica, enfim, colocar atributos também nessa parte. E eu acho que é uma notícia ruim, ninguém gosta. Eu acho que vai acontecer e o mercado financeiro vai reagir positivamente quando sair essa notícia. Ou seja, o mercado vai falar, estamos ficando, focando as atenções mais preocupadas com a parte fiscal. E acho que o mercado vai ler dessa forma. Então, eu acho que é uma notícia ruim que o mercado financeiro vai ler como notícia boa. Então, sendo aqui um pouco mais pessimista para a economia como um todo, mas acho que um pouco mais otimista em relação à parte fiscal. Então, eu acho que vem, sim, algum assunto ruim para a economia como um todo. Ninguém gosta de aumento de tributos, de impostos. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está vendo aqui, por exemplo, a gente conversou muito sobre taxa de juros, a parte longa, falando sobre risco de reduzir a nossa nota de crédito, enfim. Acho que o mercado pode até ler como uma notícia que realmente estamos nos preocupando ou colocando à frente de outras questões a parte fiscal. Então, não acho que o mercado teria somente uma leitura negativa. Lógico que as capas de jornais seriam todas horrorosas, seriam ruins. Mas acho que momentaneamente, depois no médio e longo prazo, o mercado financeiro tenderia a receber bem essa notícia. Só para ser um pouco, começo de semana, um pouco o advogado do diabo.